Dois elementos acabaram se dando mal em Sarandi nas últimas horas. Segundo informações, os dois teriam contratado os serviços de um táxi na cidade e começaram a dar uma banda aqui pelo município. Primeiro, pediram para que levassem os mesmos para um motel da cidade. Os dois pegaram umas pichulas e foram para esse motel. Chegando lá, ficaram dia e noite dentro de um dos quartos do motel e para sair, pagaram toda a conta. Na sequência, pediram para o taxista voltar, apanhá-los e foram para um dos bairros da cidade. O taxista começou a ficar preocupado porque eles estavam muito conversando, muito se articulando e ele viu que algo estava errado. Um dos elementos pediu para que ele fosse até a Vila Santa Felicidade, em Maringá. Aí o taxista desconfiou e acionou o rastreador do táxi e a polícia militar de Sarandi partiu para cima e acabou prendendo. Emerson de Almeida Vaz e Claudinei Neves. Dentro do táxi, a polícia encontrou cerca de 50 gramas de uma pedra de crack que poderia ser dividida, R$ 4.100 que eles jogaram embaixo do banco e ainda munição de pistola 9mm. Ao princípio, a polícia desconfia que eles iam até a vila para comprar uma pistola e sabe Deus fazer o que com esta arma. Os dois foram trazidos aqui para a delegacia de Sarandi e um deles vai ser levado agora para reconhecimento na cidade de Maringá. Nós lavramos o flagrante de uma pessoa e também mantivemos uma outra por mandado de prisão aqui na delegacia, considerando que foram encontrados na residência munições, dinheiro e alguns objetos possivelmente furtados. Agora nós estamos apurando junto com a polícia de Maringá um roubo que aconteceu no final de semana no interior do Colégio Kennedy ali na Avenida Mandacaru onde duas pessoas subjulgaram vítimas e subtraíram cerca de R$ 9.000 em dinheiro e nós agora estamos fazendo aí um reconhecimento pessoal porque temos informações de que essas pessoas que nós autuamos aqui estão diretamente envolvidos no crime lá de Maringá. Maringá 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 Obrigado.